Obrigado você que me deu um sorriso, obrigado você que me deu sua mão, que me deu um carinho, um abraço de amigo, te levo sempre comigo no meu coração. Que me deu a esperança de fazer um futuro bem melhor para os seus filhos e os meus filhos também, que me deu alegria, que me deu mais certeza, que me deu tanto bem. Obrigado você que me deu confiança e que sabe que a vida é um sonho possível de realizar, obrigado você por acreditar. Ei Oscar, vamos lá, tô torcendo muito por você no Senado. É isso aí, é isso aí. Vamos nessa Oscar, eu tô com você. Oscar, vamos lá, hein? Mostra a garra que só você tem. Falou Oscar. Passa por cima dos obstáculos e mostra que pra ser senador tem que suar a camisa, hein? Boa sorte. Tamo junto com você. Marca mais esse ponto pra gente, beleza? Obrigado você por acreditar.